peguei essa trairinha aqui na MopFly mas porque eu resolvi fazer esse vídeo aqui na cabeça dela bem aqui nessa talvez não dê pra ver mas a cabeça dela tem uma marquinha ó tem uma pequena marquinha de furo aqui que foi exatamente da da pescaria que eu fiz com a outra MopFly certo? verde a mesma traíra eu peguei aqui ó viva, atacando certo? pra aqueles que dizem que pesca esportiva mata os peixes isso aqui, o peixe vivo certo? e saudável valeu!